Os gays estão... os gays vêm comprar a loadout O verde? Opa, mas é aqui que eles vêem o braço Olha, mandaram vir o EV Podemos acampar, eles vão querer cabide Eu tenho um EV Querem que eu mando para lá? Não, 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 não 3 down, 3 down, bora, bora, bora É o frigo Mesmo na cabeça Ia, pô, estamos um bocado longe É não estou a ver, é gays vêm chão, tipo nyorca Chassus Ui, ui, que pro player Oh, olha aqui, está aqui por outra gente Aqui Tranquilo E aí, filho, que venda... Quanto que era o lobby? Ou... 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 37!